Pessoal, vamos falar sobre o caso da Luísa Sonsa, que criou uma polêmica em torno de um suposto processo que ela está levando. Ninguém falava o que é o tal processo, agora a gente sabe o que é o processo. Vamos entender o que é isso e, afinal, quem tem razão? A Luísa Sonsa tem razão, a outra parte tem razão, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Colorado Chupador, Batman Ancap e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Luísa Sonsa dispensa apresentações, é uma cantora muito conhecida. Há grande discordância acerca da capacidade dela como cantora, tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta. Eu não sou crítico de música, não sei avaliar se ela é uma boa cantora ou não, mas é inegável que ela é uma menina jovem, bonita e tem sucesso, faz muito sucesso com o pessoal. Pois bem, o que aconteceu? A gente ficou sabendo que havia um processo da Luísa Sonsa que estava correndo em sigilo. Aí você fica, caramba, que diabo, o que aconteceu, né? E aí depois a gente descobriu, o Danilo Gentili falou o que era o processo, contou a história do processo. E aí é muito curioso, porque a Rede Globo vem em cima do Danilo Gentili, não que não podia ter falado e não sei o que lá e coisa e tal, Mas enfim, parece que depois descobriram que a própria Luísa Sonsa chegou a falar alguma coisa no Twitter dela. Qual que seria o caso? Ela estava num resort, num hotel de luxo e coisa e tal, e viu uma senhora, uma moça de pele mais escura, uma moça negra, e pediu água, falou, pô, pega uma água pra mim, por favor. E aí a moça falou, olha só, eu não trabalho aqui não. Ela, não, por favor, eu sou uma aguinha, pega ali pra mim, por favor. Olha só, eu não trabalho aqui, eu sou hóspede aqui, eu tô hospedada aqui no resort. Aí a Luísa Sonsa, ah, não sei o que lá, ficou sem jeito e coisa e tal. E a moça processou a Luísa Sonsa por racismo, por ter achado que ela trabalhava no hotel. Como ela não estava com o uniforme do hotel, evidentemente, o único motivo pelo qual a Luísa Sonsa pode ter achado que ela era uma trabalhadora do hotel, que ela era uma funcionária do hotel, seria a cor da pele dela. É uma coisa meio constrangedora. Mas olha só, vamos combinar, não é assim a coisa mais maldosa do mundo. Eu imagino que a Luísa Sonsa fez isso sem querer, sem nem perceber. E como dizem os próprios fãs dela, né? Ah, Lu, paga essa indenização e se retrata publicamente. É melhor assumir o erro do que ficar fazendo de vítima, dizer que não foi isso. Se ela se sentiu ofendida, paga e coisa e tal. Eu acho que no caso da Luísa Sonsa, olha só, a indenização que a mulher tá pedindo é de 10 mil reais. Cara, na boa, é que essa mulher tá mal assessorada com relação ao advogado. Porque no processo desse tipo, quando a Luísa Sonsa, eu começaria um milhão de reais. Comece um milhão. Ah, pode negociar, cair pra 500 mil ali, tudo bem, dá pra dar uma boa grana. 10 mil reais, paga, pede desculpa e assume o erro. Fala lá, não, porque desculpa é racismo estrutural e tá na minha cabeça, é aquele negócio todo e coisa e tal. Pode acontecer esse tipo de coisa. Eu já fui confundido com vendedor de loja, porque eu tava parado lá esperando minha esposa fazer alguma coisa. Parado no meio da loja, alguém achou que eu era o vendedor da loja. É direito das pessoas se enganar, ninguém é obrigado a saber tudo, não. Esse tipo de coisa, você pede desculpa. Ah, não, não sou não, tá, beleza e coisa e tal. O que parece que no caso aconteceu é que a Luísa Sonsa insistiu, né? Ela falou um negócio com a moça. A moça falou, ah, eu não trabalho aqui não. Ela insistiu, falou, não, pega uma água lá pra mim, por favor, não sei o que é lá. Enfim, não sei como é que é o caso, né? De qualquer forma, foi um mal entendido, não foi nada demais, não me parece que tenha sido algo, um racismo exacerbado dela e coisa e tal. Mas aí entra esse fator, até que é uma novidade dos nossos tempos atuais, que é esse efeito de você, justamente. Tentar esconder a coisa acaba dando mais publicidade do que se a coisa fosse exposta imediatamente. A Luísa Sonsa fez questão de sigilo em tudo, pediu sigilo na coisa toda, guardou tudo, a Rede Globo entrou. Porque, repara, quem divulgou essa história, quem contou realmente o que aconteceu foi o Danilo Gentili. Aí já tem aqui uma reportagem da Contigo, criticando o Danilo Gentili, que ele fez piadas pornográficas, piadas nazistas, e que ele foi condenado, e que não sei o que é lá, e que ele é mal, que ele é bobo, que ele é feio, e não sei mais o que e coisa e tal. Então, para com isso, gente, pô, era muito melhor a Luísa Sonsa ter sumido de uma vez, olha só, fiz merda mesmo, foi mal, me enganei, acontece, pô. Na hora ali, eu acabei de acordar, estava de manhã cedo, o cérebro estava desligado ainda, e acabei fazendo uma besteira. E pronto, paga a indenização para a mulher, 10 mil reais para a Luísa Sonsa, pô. Gasta isso no amanhã, andando no parque, sem comprar nada, só de respirar. Enfim, criou-se esse problema, criou-se esse problema todo justamente porque ela botou sigilo na coisa, ela quis esconder o negócio todo. É o que eu falo, gente, na era da informação descentralizada e distribuída, o melhor caminho é sempre deixar tudo aberto, falar a verdade, abrir o que tem, não tem esse negócio, tentar esconder é a pior coisa que você pode fazer para evitar que as pessoas saibam de informações relevantes como essa. É lógico que as pessoas têm direito à privacidade, isso é uma coisa que é fundamental, mas nessa situação, meu amigo, não tem o que dizer. No momento que houve uma crítica, que houve uma lide, que houve um desentendimento com outra parte, esconder é a pior situação possível. Bom, então, eu acho que não vai ter problema nenhum isso daqui, a Luísa Sonsa vai pagar a indenização, não sei quanto é que vai ser o valor, provavelmente vai ser mais do que 10 mil reais, isso aqui tem alguma coisa aqui. A vítima é Isabel Macedo de Jesus, que denunciou o suposto ato de racismo. Suposto não, né? Vamos combinar. Vamos combinar que é, foi, né? Tudo bem, pode ter sido sem querer, pode ter sido num escorregão, num descuido dela, mas, bom, enfim. E, no final das contas, o processo vinha se arrastando. Hum, isso daqui é uma coisa mais perigosa ainda. Eu, se fosse a Luísa Sonsa, se fosse os advogados dela, ia querer fazer o acordo o mais rápido possível, encerrar essa coisa o mais rápido possível. É, enfim, isso é o que aconteceu. E o curioso é isso, o pessoal tá criticando aqui, tá brigando com o Danilo Gentili porque ele contou o caso, né? Enfim, vai entender, né? Realmente, a mídia tradicional, esses grandes artistas, esse pessoal ligado à esquerda, esse pessoal todo tem problema com a informação descentralizada e distribuída. Eles não entenderam ainda como é que funciona isso. Eles acham que eles podem. Se um caso desse acontecesse, sei lá, anos 1990, 1980, eles conseguiam esconder, se eles quisessem, né? Se eles quisessem sacanear a Luísa Sonsa, abriam imediatamente. Mas, se eles quisessem esconder, eles escondiam. Olha só que coisa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.